Alô, meus noclãs de Padre Dequiel! Mestre Dudu, vamos lá! A hora é essa! No toque do aguerê, no toque do aguerê Oxóssé, casador, é o nosso protetor O que arofa da mira certeira Dono da mato que eu queimo talambô Seu agéu já preparei na quinta-feira No fundamento abatido e corporô Sampaio e prima, banha de jurema A proteção de odô de rodê Vai oxalari, deu seu diadema Quem rege o meu olhinho, todo é pra mim é ver Precisa a ancestralidade O ala dentro do ebê da mocidade Oxóssé, casador, de uma flecha só Efeito de manjar Igual de Ogum Aquele que na cobra dá o nó Aquele apaixonado por Oxum Oxóssé, casador, de uma flecha só Efeito de manjar E o nome é chum Aquele que na cobra dá o nó Aquele apaixonado por Oxum E o alano ao mar atravessou O canto abriu São Jorge Bastião O rio que é teu nome, meu senhor Quem é de achosa é de São Sebastião Quem é de uma classe é de São Sebastião O juremê, o juremê, o juremê Acabou o cidadão juremê Caciquei nesse pulgar O juremê, o juremê Mandiga de fiaxica Fez da caixa que ele a Que vesteu meu tambor De do do iti poê Doi queridos aí nos filma De jojão, lareré E do agitavi Paqueta da nossa gente Pra importar nesse devero Todo independente A lê-rê, a lê-rê, comoraté Comoraté, arolê, comoraté A lê-rê, a lê-rê, comoraté Todo meu tambor, cidade É cria de mestrande A lê-rê, a lê-rê, comoraté Comoraté, arolê, comoraté A lê-rê, a lê-rê, comoraté Todo meu tambor, cidade É cria de mestrande Porque a roupa da milha seteira Como já matou teu que me lavou Seu agelho já me parei na quinta-feira No fundamento a batida e comorou São Coretema, folha de jurema A proteção de louvor de foguete Pai Oxalá e tensão de aqueira Quem rege o meu ori, todo é da minha fé Desistir a ancestralidade O mal aqueiro, o herdeiro da nocidade Oxalá é caçador de uma brecha só Herdeiro de Emanjá, irmão de Ogu Aquele que na pomba dá um ló Aquele apaixonado por Oxum Oxalá é caçador de uma brecha só Herdeiro de Emanjá, irmão de Exu Aquele que na pomba dá um ló Aquele apaixonado por Oxum E com a lã, a lã, atravessou No canto lá virou com o norte do avião O brinheiro em teu nome, meu senhor Quem é de Oxalá é de São Sebastião Quem é de Oxalá é de São Sebastião Ô Juremé, ô Juremá Acabou a rua da Juremé, que assim nem se escondar Ô Juremé, ô Juremá Antiga de Tia Xica fez a caixa guerrear Liberteu, meu tambor, pedido de Coré Ô Juremé, ô Juremé, ô Juremé E tu aqui, Davi, barqueta da nossa gente Vai focar nesse terreiro todo independente A lê, 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 l Salve a mocidade e os dias da natureza Valeu